Oi pessoal, beijo com vocês, gente, aqui é o Winnie pessoal, pessoal 12 minutos, tá, rapidinho, tá, vou ter que banhar, eu acho que tá, tá dormindo, tá, vou tá dormindo, porque ele não foi banhar, né, vou dele banhar também nesse vídeo aqui, tá, depois ele assiste, tá, gente, vou picar para o Rogério, tá, ele foi levar esse vídeo para o hospital, tá, que ela tá com cólica, tá, ela tá com cólica toda hora, porque eu vou levar ela lá no posto de saúde, tá, ela de carro aqui, tá, pessoal, já vou buscar ela, tá, pessoal, já foram, pessoal, vamos fazer esse vídeo, né, rapidinho para vocês, né, o Murilo, né, amanhã, canal do Boi para vocês, canal do Boi, já é sexta-feira, pessoal, graças a Deus, né, sexta-feira, né, gente, eu dirigi pra caramba hoje, pra caramba, fui lá para a cena do Caneto, pegar um, comprar uma coisa para mim lá, que serve para a doutrina do meu carro, tá, doutrina, doutrina é para você colocar entre os olhos refaixados, para que ele dure mais, tá, eu fui lá comprar, tá, eu só observei que eu picar para o Rogério, eu ia vender, eu comprar lá, eu comprei, né, eu segui lá, né, em cima daquele balcão lá, né, dirigi pra caramba, eu comprei esse ônibus, eu vou botar amanhã, quando tiver tempo, tá, vou ver semana de tarde eu coloco, de tarde, se eu tiver fazendo nada para fazer, né, então tá, o Russo Mano vai banhar a mora dele, aquela pitongo dele, domingo, tá, porque ela tá com fé dentro, tá, pessoal, tá fedendo, tá, a mora do Sanchinha, o Russo Mano vai banhar a domingo agora, tá, pessoal, não sabe, tá, 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 pessoal, seguinte, eu vim para falar com vocês, o meu carro, né, o meu up, up branco, né, o meu nome é up, né, ele é 2003, eu ganhei 2003, tá, pessoal, em agosto, tá, como eu recebi, tá, pessoal, então, pessoal, eu recebi ele em agosto que vem, né, foi muito empresário meu, né, então, com esse carro, né, eu parceirei ele, né, das linhas de fichas também, né, ele é um up, né, é, up equipado em manual, né, ele é manual, igual o do Adan, né, o do Adan é vermelho, né, o meu é diferente, né, eu ganhei num dia especial de agosto, sei lá o que, já podia, sei lá, dia 6 de agosto, foi um dia especial dos passarinhos, né, um dia especial dos passarinhos, eu acho que foi nem a iguapó, né, não, eu vou vender meu Peugeot, meu Peugeot tá velho demais pra caralho, né, eu tinha que vender meu Peugeot, porque ele tava muito velho, né, muito velho em mim, né, tudo se amassado, né, que amassou ele, né, eu bati num carro sem querer, né, que eu revirei pro outro lado, se não me engano, eu acho que foi em 2013, em abril, tá, eu recebi, eu tava com bastante dinheiro, bastante dinheiro pra comprar um carro, eu comprei um up, que é o mais barato, tá, pessoal, que tava nos cansado, eu alcanço de uns 40 mil, tá, pessoal, tá, tá, mais baratinho, é pouca coisa, pessoal, não é muita não, tá, 40, só 40, só isso, pouca coisa, né, pra comprar um up daqui lá, bem baratinho, eu comprei, tá, carro pequenininho, né, tem duas, tem quatro portas, né, banco esportivo, né, cinto de dois pontos, né, não tem três pontos, são dois pontos, né, no carro, a Sprint fica lá, né, de boa, né, a Sprint, né, e o Snotet fica no carro do pica-pau, né, então tá, então, gente, é fácil, né, a gente compreender, né, Deus quiser, Deus quiser, Deus quiser, eles vão dirigir, meus filhos, mas eles vão aprender, né, tirar o cadastro, né, o pica-pau, ele vai lá, né, pra tirar o cadastro, né, alguém pra ensinar eles lá, né, e o que frio que ensina meus filhos, né, o pica-pau vai pagar o aniversário deles ano que vem, né, dia 29 de maio, né, então tá, aniversário deles, tá, pessoal, não sabe, tá, já passou, né, então tá, então, gente, eu paguei meu carro, um dia especial dos passarinhos, né, os passarinhos, foi lá em Guapó, né, o BTV, o Tucano, o BTV tá bem ali, né, o BTV, né, o João BTV, né, que é uma colega do pica-pau rochelle, também, meu colega também, né, foi o dia dos passarinhos, né, à noite a gente fez uma revezada, né, se não me engano, à noite, né, aí, eu acho que foi no dia de sexta-feira, quando foi sábado, eu comprei meu carro, sabia? Comprei meu carro, foi sábado agora, né, aí eu tinha que comprar meu carro, né, pra ficar bem preparadinho, né, do dia dos passarinhos é muito glorificado, né, e tem as vezes, né, que a gente pegou os balão e enchia, né, era uma festa, né, sim, eu chamei o povo de lá, né, a Maria Eduarda Marina, uma criancinha já, né, de 2014, né, eu estudava, né, sei lá o que, não tava no sexto ano, né, ela era mais representada, né, então tá, ela era mais aposentada, né, ela era mais significada, né, então tá, a mãe dela morava lá em Anápolis, né, e ela morava lá, né, ela tinha que chamar ela pra cá, claro, não morava lá em Anápolis, sei lá o que, né, longe da gente, né, a Maria Eduarda Marina, né, o Pica Pau chamou ela pra cá, né, não sei o que, começamos a fazer três horas da tarde, né, ela chegou às seis horas da tarde, era mais tarde, né, até fazer da festa, né, a gente começou a encher balão, essas coisas, né, pedidos pra sair em alguns, né, os mitrins, né, os mitrins é uma complicada, pessoal, aí eu tinha que pagar a taxa de juros, né, que eu paguei no meu carro, né, era os três milhões, né, pra poder pagar a ficha técnica do meu carro, né, três milhões, sabia? Eu tava colocando um... tava trabalhando diante, né, conduzindo fixo, né, pra poder se conseguir meter esse fixo no foro do alcance, né, pra ver se eu consigo trabalhar e se ver mais dinheiro, eu comprei meu up, viu, comprei, né, que eu tava com uma habilitação pra dirigir, eu falei pra eles, né, dirigi meu up, né, eu tomar, ele é ao manual, né, os bancos bem esportivos, né, ele vê que tem como uma marca Volkswagen lá dentro, lá no banco, né, tá lá, né, tem um guarda-chuva, pessoal, que faz ano passado que tá jogado lá, até quando eu tinha ido lá, não achei estranho, esse guarda-chuva que ele tá fazendo lá no ponto da mão do meu carro, faz ano passado, dezembro do ano passado, que eu não tinha aquele guarda-chuva de lá, soquei meu guarda-chuva, até porque toda a parte não achei, né, aí, não sei nem, tudo isso, esse guarda-chuva, né, vai chover esses dias aí, né, tava fazendo uma chuvinha aí, né, um friozinho, né, não é, né, Murilo? É, fazer um friozinho. É, tava fazendo um friozinho aí, né, de manhãzinha, né, eu tinha que pegar minha sombrinha, que eu vou pegar minha sombrinha, sumiu, eu não sabia que tá na porta do meu carro, que faz tempo que eu não vejo uma porta do meu carro, eu não me livre, nunca mais viajei, né, eu fui lá pro Maranhão, né, eu não tinha visto essa coisa no meu carro, coloquei muita bagagem lá que eu não tinha nem visto, né, eu tinha usado lá no Maranhão, o Juan foi pro Maranhão, né, eu levei muita bagagem, né, eu tinha que colocar tudo lá no hotel do Maranhão, né, quando o Juan tava lá, o Juan ganhou uns boi, né, eu não tinha nem visto esse guarda-chuva, do Ibi Livre. Então, gente, falando sobre o meu carro, op, coloquei no YouTube, tá, pessoal? Então, gente, eu paguei o décimo terceiro lá pra março de 2014, sabia? Em 2014, em março, eu paguei o décimo terceiro, sabia? E foi bem registrado, pessoal, porque a palma foi tirar os documentos pra mim, né, e eu fui lá olhar, né, os documentos, né, deu assim, de acordo com o Bradesco, né, o Bradesco é bem melhor que você, fazer as contralizações, né, e rever as suas partes mais interiores, né, e é bom que a gente não perde a cabeça, né, perdendo esses assuntos normais, né, e é bom que a gente perde a cabeça, né, colocando esses assuntos mais, não é o contrário, né, que você comprou um carro, né, comprou um carro assim, né, você põe na cabeça que comprou um carro, né, você já tem habilitação, seu carro estragou, e você quer comprar outro carro novo? Compre um carro novo, né, trago esse carro novo, bateu no carro lá, eu te viro, bateu lá, né, você pica pau, eu acho que eu vou receber dinheiro lá pra agosto, Deus quiser, eu compro outro carro, né, Deus quiser, eu quero aquele pequenininho lá, que vai lançar o OP, nosso filho, ele se confortou a dirigir, eu gosto do OP, o cara pequenininho pra mim, né, eu gosto muito do OP, eu fui picar pau, né, ele fez umas orações pra mim, tudo vai dar certo na minha vida, né, tudo vai dar certo, né, banhar, viu? Então, gente, tudo vai dar certo na minha vida, né, vai dar tudo certo na minha vida, Deus vai me ajudar a cumprir o meu carro, né, e eu vou escrever um mini título na descrição, tá, como eu consegui esse carro, o 13º, tá, pessoal, né, dia 7 de agosto de 2003, eu cumpri meu carro, tá, dia 6 de agosto, foi dia especial de passarinho, tá, pessoal, que não sabe, tá, que eu acho que foi no sábado, né, 7 de agosto, né, pessoal, o aniversário do UAN é dia 1º, né, então tá, o UAN tava lá no Eman, no, no Alice, né, ele ia sair de lá, né, que ele bombou, né, então tá, aí, foi um dia especial, né, um dia bem especial, não perder o carro, não perder os outros, né, pessoal, que a gente perde o carro, não fica na maioria, né, então tá, eu paguei meu carro, né, sempre tem que pagar o carro da gente, né, que sempre a gente remove, né, ó, puf, pica pau, levou o carro depois pra consertar, tá, então, puf, eu te diria uma coisa, meu filho, não vai mexer naquela sua conta, não, viu, se não souber mexer no carro, vai de ajuda, não vai mexer na, na mecaninha do carro, não, não vai pôr naquelas coisas do carro, não, viu, que não é melhor você mexer, não, rapaz, puf, tem que ter, botar na cabeça dele, pessoal, mexer nesse carro direito, né, tem povo que não dirige, com o direito, dirige carro igual a Vintadela, porque a Porsche lá, o cara não sabe, nem dar macharré, o cara, revira seu, alta contrarição do anterior, cara, não sabe dirigir, deu milívio, tem gente que dirige igual a cara dela, deu milívio, não sabe olhar seta, não sabe olhar outro visor, nossa gente, tem gente que é burra demais, né, o povo sabe, o povo só estragou o carro dele, né, no meio da estrada, né, pessoal, mas se fosse da estrada, ele teria um acidente grave, viu, ele, a Pink e o Salvador morreram, viu, os três, viu, Ave Maria, mas se foi lá, perto daquele coisa lá, mas se foi quase entrar no Vale do Amanhecer, daquele ferro velho, não foi nessa estrada, por milagre, né, pessoal, o povo teve milagre, eu me livre, né, ou ele mexeu, que não era da conta dele, né, ele mexeu, que não era da conta dele, porque não era pra mexer, puf, não é pra mexer, não é pra mexer, nada, ele teimou com o Otis, falou pra ele, não mexer, ele teimou, mas aí, pintinho, se mexer, vai ver, estraga o carro, meu filho, ó, foi um sacrifício, um sacrifício, por um homem arrumar, o Pica-Pau falou pra mim, foi um sacrifício, por um homem arrumar, o Puff, tem que largar de ser burro, esse Puff, tem que largar de ser burro, não mexer nesse banco, não mexer nesse carro, pode ser carro, né, esse Puff parece que é burro, sabe ter carro, demir livre, falou, Pica-Pau, Puff, toma iniciativa, usa esse carro direito, não mexe com a sua, qualquer coisa, você pede ajuda, pede ajuda, não vai fazer tudo sozinho, você não sabe mexer nesse carro, então, falei, Puff, Puff, né, Pica-Pau, quando ele, tiver mexendo no carro dele, ele tem que pedir ajuda, né, que foi um sacrifício, para o Puff me arrumar, então, Puff tem que prestar atenção, né, tem que prestar mais atenção, nesse carro dele, então, tá, pessoal, eu falei aqui um pouquinho do meu carro, tá, pessoal, um pouquinho do meu carro, tá, eu vou escrever uma descrição lá, meu nome, tá, e o vídeo de amanhã, e um testinho pequenininho, tá, tá bom, eu vou mandar o Rambanhar, e depois assistir o vídeo, tchau pra vocês, pessoal, boa sorte.